O zagueiro Balbuena se despediu do Corinthians nas redes sociais nesta quinta-feira. Seu contrato de empréstimo com o Timão termina na sexta-feira e não será renovado. Ele fez 10 jogos naquele ano e marcou um gol contra o Liverpool Urua em Montevideo. O jogador, que pertence ao Dinamo Moscou e chegou ao Timão por empréstimo em 2022, está fora da escalação desde a chegada de Vanderlei Luxemburgo. O bicampeão paulista e campeão brasileiro pelo Timão, Balbuena deixa o clube com 167 partidas e 15 gols. A tendência é que ele determine seu futuro nos próximos dias.